Olá pessoal, hoje nós vamos falar de Valsa Brasileira, do boom ao caos econômico da economista Laura Carvalho. Eu tava direto achando que esse ia ser o primeiro vídeo de livro de não-ficção, mas eu acabei esquecendo do primeiro vídeo que eu fiz pro canal. Foi justamente um vídeo, é a biografia do Lima Barreto, Lima Barreto Triste Visionário. E foi o único vídeo, e de lá pra cá eu nunca mais fiz nada sobre não-ficção. E eu resolvi falar sobre agora, o segundo vídeo sobre políticas econômicas, a crise do Brasil, os governos Dilma e Temer, dois governos muito impopulares. E falar de economia, falar de governo impopular, esse vídeo tem tudo pra ser um fracasso retumbante aqui no canal. Mas eu espero que vocês compreendam por que eu trouxe esse livro, a gente vai discutir sobre ele. Não me abandonem, não saiam desse vídeo, eu acho que vai valer a pena. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo pra vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal. Assina o tivinho de notificação que assim você fica recebendo as novidades que eu lanço aqui no canal. Vamos falar aqui da economista Laro Carvalho, a jovem economista, a menina prodígio aí da economia brasileira, doutora em economia. Ela é colunista da Folha de São Paulo, e esse aqui é o primeiro livro dela. E eu digo prodígio porque ela tem só 34 anos. Basicamente ela é da mesma geração que eu, eu tenho 29 e não fiz porra nenhuma da vida ainda. E ela já fez um grande livro. Foi uma obra muito boa, o primeiro livro dela já começou com o pé direito. Aliás, eu não sei nem se ela gostaria desse termo pé direito, porque ela é mais ligada aos movimentos de esquerda. Mas começou muito bem, e eu resolvi trazer esse vídeo, talvez cause alguma polêmica, alguma coisa, eu não sei. Hoje em dia qualquer opinião que se diga é muito facilmente contestado, né? A gente hoje em dia, os fatos históricos estão ficando em segundo plano, o que vale muito mais a minha opinião que eu digo na rede, a opinião do Zé Ninguém, por exemplo. E vale muito mais que os fatos históricos, vale muito mais que os estudos, né? Quando eu digo vale muito mais é a impressão que a gente tem hoje nesses tempos, né? A pessoa estuda a economia uma vida inteira, apesar de ser muito jovem, doutora nos Estados Unidos, e professora da Faculdade de Economia e Administração da USP. Então, hoje em dia, uma especialista como ela, descreditada em comparação a um Twitter de um Zé Ruela qualquer, entendeu? Eu falo nesse sentido porque hoje todo mundo dá suas opiniões e vale muito mais que os fatos históricos, do que os estudos, e a gente tem que colocar um pé no freio, a sua opinião pode ser muito boa, mas os fatos são os fatos e a gente não pode fugir disso. Ela pegou os primeiros anos do governo Lula, basicamente 2003 a 2017, ela faz uma apanhada até o final do governo da queda da Dilma, 2015, né? 2016. E fez uma analogia, essa valsa brasileira, é aquele sentido de dois pra cá, dois pra lá, um passinho pra frente, um passinho pra trás, entendeu? E a valsa brasileira é muito da história do Brasil, né? É muito do sentido de avançar um pouquinho e voltar, avançar um pouquinho e voltar. É um passinho pra frente, dois pra trás, entendeu? É sempre nesse sentido. É uma analogia muito boa, e ela divide a analogia como os passos da dança de uma valsa. Ela divide aqui, por exemplo, o livro Um Passo à Frente, que é o Milagrinho Brasileiro, que ela considera o chamado Milagrinho, que são os governos Lula, até 2010. A Agenda Fiesp, que é Um Passo ao Lado, ali você já dá uma estagnada nessa dança, né? E a Panacea Fiscal, que é o Passo pra Trás, que é o Retrocesso, né? Mas no final ela também coloca o Acertando os Pontos, né? Onde é que ela, qual é a proposição dela que ela joga, quais são as propostas que ela joga como estudiosa desse momento, né? Eu comprei esse livro quando eu estive na Bienal, no comecinho de agosto em São Paulo, e conversando com o Marcelo Levi, que é um dos fundadores da Todavia, a gente ficou conversando sobre esse livro, e ele me falou uma coisa interessante, eu já tinha começado a ler ele, assim que eu cheguei em São Paulo eu já comprei ele, e durante a Bienal eu já tinha lido ali umas 40, 50 páginas, e o Levi falou uma coisa interessante, que parece que essa obra é um romance, parece que a gente aqui é um pouquinho, qualquer pessoa que esteja um pouquinho antenada com o noticiário brasileiro, do drama brasileiro, parece que tá lendo um romance, se ela vai fazendo, acho que, não sei se foi intencional, ou se são os fatos, são tão destruidores, que a gente pensa que tá chegando a um fim muito trágico, né? A cada passo que a gente vai dando nesse livro, ela tem uns argumentos mais técnicos, tem a sua bibliografia bem mais técnica, mas eu recomendo a leitura desse livro a todos. E é um momento importante pra gente discutir sobre a questão do Brasil, sobre a economia, políticas macroeconômicas, políticas sociais, teorias econômicas, por que não? Porque eu simplesmente gosto desse assunto, eu sou um mero estudante desse assunto, mas eu acho que qualquer pessoa deve ler esses assuntos no jornal, colunas, livros, tem muita coisa boa, e novos pensamentos. Ela tem 34 anos, ela foge desses vícios, dessas tradições, que a gente se acostumou a ver de grandes economistas, por exemplo, eu li recentemente o livro do André Lara Rezende, ele tá por aqui pela bagunça, o Juros, Moeda e Ortodoxia, do André Lara Rezende, são divididos aqui em ensaios, e o André Lara Rezende é um economista já muito consagrado também, mas, não tô querendo aqui desfazer de forma alguma o grande Lara Rezende, mas a gente também deve começar a ler economistas que estão trabalhando aí, lançando coisas novas, Então, esse vídeo eu espero que não fique chato, dentro do Economies, eu vou tentar falar o mais claro possível, ela até foge dessas coisas muito técnicas, porque ela escreve pra um jornal de grande circulação, então ela sabe transformar em palavras um assunto chato, porque geralmente ninguém gosta de economia, todo mundo pula essa seção do jornal. Então vamos falar das quatro partes do livro, não vai ter nenhum spoiler, porque todo mundo já sabe, isso aqui é história, são os fatos que estão aí no dia a dia. Então o primeiro passo é o passo do milagrinho, que vai ali entre 2003 e 2005, e ela puxa mais o milagrinho de forma mais acentuada, ela especifica mais o período 2006-2010, porque 2003-2005 ainda era o início ali do governo Lula, e vinha ainda o risco Brasil muito alto, a inflação ainda vinha com a crescente por causa da eleição do Lula, do risco Lula, então 2003-2005 ainda foi um período ali de ajustes, ali do Antônio Palosco, ministro da Fazenda, resgatando algumas políticas do próprio governo Fernando Henrique. Então nesse período 2006-2010, a gente tem um forte crescimento dos investimentos públicos, do acesso ao crédito, e a distribuição de renda, que são os três pilares que ela destaca mais aqui. Ela fala de outras coisas, obviamente, mas ela destaca nesse período basicamente essas três características. Então a partir de 2010 entra o governo Dilma, e 2011, aliás, 1º de janeiro de 2011, entra o governo Dilma, e entre 2011 e 2015, 2014, ela faz o segundo passo, que é o passo ao lado, que seria a agenda Fiesp. A agenda Fiesp é a agenda das indústrias, que o Paulo Skaff, por exemplo, ficou personificado como um agente dessa agenda, um lobista dessa agenda, praticamente. Ela usa a Fiesp, mas são as federações de todas as indústrias de todos os estados, obviamente, mas a Fiesp ficou muito caracterizada pela força, é uma federação muito mais forte, então pressionou muito o governo Dilma para desonerações, concessões, as políticas de incentivo à indústria, houve uma mudança na política macroeconômica, então a Dilma foi aceitando tudo isso, esperando que a indústria retribuísse com mais investimentos, com geração de emprego, mas não foi o que houve. Apesar da desoneração dos tributos, crédito subsidiado, o retorno em cima disso aí aumentou a margem de lucro da indústria, mas o retorno em cima disso aí foi muito pouco para a sociedade. Então a Dilma ficou refém dessa agenda, ela aceitou essa agenda, e a gente pôde perceber os erros macroeconômicos, antes da pré-eleição ali em 2014, já estavam bem evidentes essa agenda já meio tortuosa da Dilma, por exemplo, a redução da energia elétrica, fora de hora, tudo isso que causou as consequências em cima do segundo governo Dilma. E a Dilma foi eleita em 2015, 1º de janeiro de 2015, começou o segundo Dilma 2, e ela dá um cavalo de pau, como disse o Ciro Gomes, usa esse termo, ela dá um cavalo de pau, acho que foi o próprio Haddad, não sei se foi o Ciro ou o próprio Haddad que falou que ela deu um cavalo de pau, que a Laura Carvalho trata aqui como a panaceia fiscal. Ela utilizou a taxa Selic de forma agressiva para conter a inflação, se você aumenta, só para dar uma rápida explicação, se você aumenta muito rápido a taxa Selic, você diminui a produção da indústria, você diminui o consumo, para tentar controlar os preços, a inflação, tentar ficar mais baixa, ela não conseguiu, com o Joaquim Levy, ela nomeou como ministro da Fazenda no 2º governo dela, depois ela trocou para o Nelson Barbosa, que voltou atrás com algumas políticas, e houve cortes de salários, desemprego subiu, e entra o governo Michel Temer, tem as pautas bombas, do Eduardo Cunha, que prejudica o orçamento também, o PSDB não reconhece, a vitória do governo Dilma, causa um caos político também, a Dilma não tinha habilidade política para tratar, de uma crise como essa, e entra o governo Michel Temer, e muita gente achou que pelo simples fato de o governo Michel Temer entrar, assumir, colocar a faixa no peito, os problemas estariam resolvidos, porque ele veio com o time dos sonhos, da economia, não deu certo, pelo simples fato da nomeação deles, não resolveram o problema, o problema continua, o Michel Temer é um governo ultra corrupto também, e isso atrapalha o andamento de reformas, as reformas que foram feitas são muito contestadas, reforma trabalhista, dos testes dos gastos, são realmente reformas muito cheias de controvérsias, que devem ser analisadas, deveriam ter sido analisadas com maior apuro, com maior debate da sociedade, e houve uma redução da inflação, mas foi muito a custo da recessão, o país não está produzindo, então é natural que os preços baixem, houve uma redução da taxa de juros, mas a taxa dos bancos, a taxa de cartão de crédito e cheque especial, continuam muito altas, por exemplo, de forma prática, para a sociedade não houve grandes diferenças, a taxa, o spread bancário é muito alto no Brasil, então, a gente não vê essa diferença no dia a dia, apesar da Selic ter baixado muito no governo Temer, o spread é aquela relação entre o que o banco paga de juros a quem investe nele, e o que ele cobra de juros a quem pede dinheiro emprestado a eles, para a gente fugir um pouquinho desses termos e vocês não se assustarem, e o quarto momento do livro, seria ajustando os pontos, ajustando os passos, que ela propõe, redução das desigualdades, políticas sociais mais profundas, é um trecho bem curto do livro, mas importante, ela faz quatro capítulos explicando sobre o governo, os governos de 2003 a 2017, até o governo Temer, de forma muito clara, muito objetiva, mas é como eu falei no início do vídeo, por ela ser ligada aos movimentos de esquerda, ela parece que presta consultoria ao Guilherme Boulos, por exemplo, candidata à presidência do PSOL, então tudo que uma pessoa como ela escreve, é descreditado por qualquer leigo que acha que entende do assunto, entendeu? A gente tem que parar um pouco com esses preconceitos, com esse imediatismo de que o fulano estudou, não vale de nada, o que vale é o que eu li do blogueiro qualquer, entendeu? Eu trouxe esse vídeo para a gente discutir a economia, eu gosto que mais pessoas percebam o que acontece com a economia do país, porque a economia está ligada à ciência política, não existe economia sem política, eu não consigo, eu particularmente não consigo enxergar assim, não existe solução se não for na política, as medidas macroeconômicas saem da política, então achei importante trazer esse tema, é um livro que foi lançado pela Todavia, eu vou até falar sobre a edição, eu não gostei desse material da capa, ele desgasta, não sei se dá para vocês verem aí, aqui atrás essa folha, acho que não sei se é a folha de guarda que se chama, é até melhor do que a própria material da capa, mas é um livrinho curtinho, então leiam, tem nem 200 páginas, 190 páginas, tem uma bibliografia também, quem quiser se aprofundar mais, sobre alguns questionamentos que ela levanta, bom, basicamente é isso, deem uma lida, procurem se interar sobre esse assunto, a gente está num momento muito delicado do país, e a gente precisa estudar sobre isso, não estou falando aqui ninguém para fazer faculdade de economia, nem nada disso, mas procurar saber o que é que fazem com os recursos públicos, quais são os direcionamentos que um país escolhe para gastar o nosso dinheiro, isso é muito importante, então pessoal é isso, não deixem de dar like nesse vídeo, não sei, acho que talvez nem tenha grandes audiências esse vídeo, mas comenta alguma coisa aí, mesmo que você não entender, se eu puder responder alguma coisa, se eu deixei de falar outra coisa aqui, comenta sobre qualquer coisa de economia, ou então manda só um beijinho para o papai, para a mamãe e para a titia, é isso aí, tchau!